Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Que bom que a gente tá junto, que bom que a gente vai aproveitar agora esse tempinho aqui pra dedicar a nossa atenção pra minha, pra sua saúde, pra saúde de toda a família. E ó, hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Essa data tem o intuito de conscientizar a sociedade sobre os malefícios do consumo de bebida alcoólica. Você conhece alguém que bebe? Você já sofreu aí alguns dos transtornos causados pelo alcoolismo? Bom, a gente vai conversar com uma médica do estilo de vida que vai nos ajudar, que vai falar pra gente sobre como a bebida alcoólica pode afetar a nossa mente e o nosso corpo. Não perde não, viu? E você sabe que hoje também é dia de nocautear o estresse e a preguiça. Então vem junto com a gente e se prepara porque tem fighting por aqui. E quinta-feira é dia de bolo também, gente. Olha, a gente, quem fizer o treino direitinho, vai de repente fazer essa receita também depois, toda saudável. É o bolo de cenoura. Olha isso, gente. Que imagem mais linda você tá vendo. Tá se animando aí pra fazer também, né? Fica com a gente que eu já ensino essa receita toda saudável pra você. Hoje eu tenho um convite também muito especial pra você, chamando você pra participar de um projeto chamado 10 dias de oração que a partir de hoje e durante os próximos 10 dias nós seremos desafiados a ter momentos pessoais de oração por nossa família e também nos desenvolvemos com ações que levem esperança pra gente, pras nossas famílias e também pros nossos parentes. Ó, se você quiser participar, dá tempo. Começou hoje. A gente começa todas as manhãs. Mas você precisa acompanhar isso e você pode adquirir o material gratuitamente pelo site adv.st barra 10, o número 10, 10 dias oracão. É o oração sem o tio e sem o cedilha aí. E aí você vai ter acesso gratuito ao material que vai nos guiar durante todos esses dias aqui do projeto. E gente, o motivo da oração desse primeiro dia, das nossas orações na verdade, é o reavivamento espiritual da família. E olha que legal, durante todos esses 10 dias do projeto, também vamos fazer aqui no Novo Tempo, no canal do YouTube, na verdade, da TV Novo Tempo, vamos fazer lives por aqui. Quem comanda a transmissão de hoje é o pastor Felipe Amorim. E eu tô te convidando aqui pra participar com a gente, juntos aqui, nos unirmos em oração por esses 10 dias. Às 19 horas você vai poder acompanhar a primeira live de hoje, então, aqui junto com a gente. Combinado? Bom, Vida e Saúde volta em 30 segundos com muita informação boa pra você e pra sua família. Não perde não. Bom, Vida e Saúde volta em 30 segundos com muita informação boa pra você e pra sua família.